Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando aí sobre diversos temas, debatendo aí sobre diversas questões. E vamos conversar, falar aqui com os trabalhadores do INPE, os trabalhadores que são representados pelo SINTE-CT de São José dos Campos, que passou por um processo eleitoral recentemente. E vamos conversar aqui primeiramente com o Marcos, depois vamos novamente conversar com o Fernando, que era da outra chapa, e para conversar um pouco como viu esse processo eleitoral, mas também sobre questões da categoria. Enfim, então passo a palavra aí para o Marcos, falar um pouquinho dele antes de a gente começar o nosso papo. Olá, Guilherme. Olá, audiência aí do Mesa de Debates. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você vai ver. Eu sou o Marcos Simão, servidor do INPE, trabalho no INPE há quase 11 anos, a fazer 11 anos agora no início de março. trabalho na área de planejamento e orçamento do INPE, minha formação é em economia, tenho começado a gente em administração pública. Sou de Belo Horizonte, minha formação em política começou lá, na época do movimento estudantil, nunca fui dirigente estudantil, mas sempre tive na militância estudantil, desde o tempo de secundarista. E, enfim, agora estou nessa luta, atualmente eu tenho uma atuação mais próxima dos movimentos sociais daqui da região, e na luta lá dos servidores e servidoras do INPE, do DCTA, do SEMA DEM e da IB, que forma aí a categoria representada pelo SintiCT. Maravilha, ô Marcos. Então, Marcos, começando aqui o nosso papo, primeiramente, como eu falei aqui, o SintiCT acabou de passar por um processo eleitoral. Na avaliação aí da chapa que você representou, como que foi esse processo? Pois é, como você disse, né, Guilherme, eu fiz parte da chapa 2, Renova SintiCT. Nessa chapa eu estava como candidato a presidente, mas ela tinha representantes de muito peso para a nossa categoria, né? três atuais diretores, o Geraldo, o Somon, o Elias, outros companheiros que já tinham passado por gestões anteriores da diretoria do SintiCT, Vitor, Pedrinho, Gino, e também com o Conde, que foi um presidente, né, muito importante, assim, para a história do nosso sindicato. E a gente formou essa chapa bem, assim, no final ali do processo de inscrição de chapas e etc., num processo político que culminou na divisão, né, em duas chapas pela primeira vez na história, né? Então, isso é... Nesse sentido, foi uma eleição histórica, assim, né? Foi a primeira vez que teve uma disputa real mesmo, assim, pela gestão, pela diretoria do sindicato, e em razão de um processo político que as diferenças que antes eram acomodadas aí ao longo das gestões do sindicato, elas não foram possíveis de se juntar dessa vez numa chapa única. Então, a partir da formação da nossa chapa, a gente começou a pensar, então, no futuro, nas propostas, e debater isso com a categoria. Em linhas gerais, acho que a gente vai conversar mais aí ao longo desse bate-papo, a gente pensa que foi um processo muito rico, principalmente porque abriu a possibilidade da gente debater essas questões fundamentais com a categoria de uma maneira mais aprofundada, de uma maneira crítica. que a gente fez atos presenciais, rodas de conversa, conversamos com as pessoas, fizemos uma campanha bastante propositiva, e acredito que tanto para a nossa chapa, a chapa 2, Renova-SinCT, como para o próprio sindicato, enquanto instituição, e principalmente para a base, esse processo foi bastante rico. Certo. E, Marcos, entrando aí nas questões das divergências, vocês falaram, você falou aqui, que as divergências eram acomodadas dentro aí de uma chapa, e que nessas eleições ocorreu um fato histórico que foram duas chapas, né? Quais eram as divergências? O que exatamente aconteceu, né? Qual que era o debate que aconteceu que precisou ter duas chapas no processo eleitoral? Bom, basicamente, sim, de uns anos para cá, o sindicato passou a ser comandado por um núcleo duro da diretoria, que tem uma visão de sindicalismo mais enrustida, mais voltada para dentro do próprio sindicato, e com o sindicato desempenhando um papel mais de lobby, e por um lado, olhando, assim, do sindicato para fora, nas mesas de negociação, nas reuniões em Brasília, nos acordos e apoios que eram costurados, assim, com a política, assim, né? E com menos contato e menos abertura para a participação da própria base, assim. E é claro que teve, tiveram outros processos associados a isso, a própria pandemia, né? O recrudescimento político com o bolsonarismo, né? Mas houve um distanciamento muito grande, um processo muito rápido, assim, do sindicato com a base. E esse processo, ele acabou tornando mais evidente essas diferenças, divisão de sindicato, com o passar do tempo, assim, sabe? E aí, para a formação das chapas ou o processo político que caminhou aqui para essas eleições, deixaram essas duas visões muito distantes. A nossa chapa, ela tem uma visão de sindicato mais politizada. Um sindicato tendo que desempenhar um papel, assim, mais combativo, com a responsabilidade de liderar a base, né? A categoria para uma mobilização, para uma organização mais ativa e também de um sindicato mais conectado com outras frentes de luta da classe trabalhadora, né? Com outras organizações políticas da classe trabalhadora e sempre, né? Com prioridade para defender os interesses da categoria, mas para fortalecer também essa luta, junto com outras frentes, né? E outras entidades de luta da classe trabalhadora. E essas divergências acabaram impossibilitando, e aí, assim, a ruptura nesse sentido para a formação de duas chapas partiu mesmo desse núcleo duro que forma lá a chapa 1, vencedora, e que vai comandar o sindicato para as próximas eleições, para a próxima gestão. A ruptura partiu deles e aí a gente decidiu, nesse sentido, é melhor a gente formar uma chapa alternativa, levar esse debate para a base, e deixar como sindicalizados a sindicalizados a decisão de escolher o rumo do sindicato para os próximos anos. Então, essas divergências, elas sempre existiram, para falar a verdade, mas elas eram geridas e resolvidas dentro das próprias diretorias que passaram pelo sindicato nos últimos anos, ou desde a sua fundação, na verdade. mas dessa última gestão para cá, essas divergências ficaram mais proeminentes e acabaram nesse processo eleitoral e por um movimento feito ali pela outra chapa, na formação de duas chapas para a disputa das eleições. E a chapa 2 é vinculada a alguma central sindical ou não? Não, pois é. O próprio sindicato não é vinculado a nenhuma central sindical. A chapa 2, como não é, vamos dizer assim, ela é uma parcela política, é um movimento que surgiu aí para fazer esse contraponto, levantar o debate das questões fundamentais para a categoria, ela não é uma organização, então ela própria não é filiada a nenhuma central sindical, mas a gente entende que é fundamental para a nossa categoria como para qualquer outra categoria de trabalhadores e trabalhadoras, a filiação é uma central sindical combativa, que tenha como prioridade a defesa dos interesses da categoria, dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque assim a gente consegue fortalecer as nossas lutas. Então, essa foi uma das pautas que a gente defendeu na nossa plataforma, claramente, nos materiais que a gente divulgou, nas conversas que a gente teve com as pessoas, acho que seria importante a nossa categoria decidir, não seria uma decisão do sindicato, seria uma decisão da categoria, a gente debateria isso, uma vez sendo diretores e diretores do sindicato, debateria isso com a categoria para decidir sobre a filiação da central sindical, que a gente defende é uma questão fundamental para fortalecer as nossas lutas. Certo, e esse grupo que se formou, que deu aí a chapa 2, o grupo continua ainda pós-eleição? Quais são as tarefas para ser cumpridas agora? Acho que vale a pena falar um pouquinho da eleição agora, você puxou esse assunto do pós-eleição, porque a eleição terminou na última quinta-feira, quinta-feira, hoje é dia 24, sábado, a eleição terminou dia 22, quinta-feira, então a gente está nesse momento pós-eleição ainda de balanço, inclusive, um balanço mais geral do processo político em que as eleições estão inseridas, mas do pleito propriamente, então a gente ainda está fazendo esse balanço da campanha, da votação que a gente teve, a gente teve uma votação expressiva, 345 votos, representando cerca de 37% dos votos, e numa campanha que a gente teve algumas dificuldades muito importantes, primeiro, é que a gente não foi franqueado a nossa chapa com acesso aos dados de contato sindicalizados e sindicalizadas, então a gente não tinha a lista dos nomes das pessoas, mas a gente não tinha como entrar em contato com elas por e-mail, por telefone, whatsapp, então a gente teve que fazer essa busca muito ativa e também com um grupo de apoiadores que nos ajudou também bastante com isso, fazendo campanha também nas redes, os atos presenciais, a nossa chapa foi a única a fazer atos presenciais em todas as unidades em São José dos Campos e Cachoeira Paulista que tem servidores da nossa categoria, então fizemos atos aqui no INPE São José dos Campos, vários, no Semadem, dois atos, na portaria do DCTA, o DCTA tem uma dificuldade maior no sentido de fazer atos mais próximos dos servidores, mas fizemos atos lá na portaria do DCTA e também lá no INPE de Cachoeira Paulista, tudo isso para essa essa forma que a gente decidiu fazer campanha está muito ligada também à forma que a gente acha que deve ser conduzido o sindicato, mais próximo da base, compreendendo ali as necessidades, as demandas, os anseios dos servidores de cada unidade, porque também cada unidade tem suas particularidades, que é importante entender, e assim, a gente construiu a nossa campanha com muito diálogo, muita perseverança também e a gente chegou nessa votação, que embora não tenha nos levado à vitória, mas uma votação expressiva da qual a gente se orgulha muito e agradece, inclusive, a todo mundo que votou, apoiou e deu alguma força para a gente. Sim, e o pós-eleição? Ah, sim, pois é, e o pós-eleição. Bom, a gente ainda está fazendo, eu acabei fazendo esse breve balanço das eleições, mas o pós-eleição a gente está ainda fazendo esse balanço. A tendência é a gente continuar dialogando com as pessoas, com os servidores, com as servidoras para tratar dos temas que a gente entende serem fundamentais para a nossa categoria e ajudar a construir um sindicato mais forte. Essa é a nossa prioridade, assim, sabe, desde o princípio, desde quando ali se formou a Chape, a gente começou, fizemos várias reuniões, reuniões presenciais, reuniões online, a gente teve sempre como objetivo, assim, tomar ações e indicar um rumo, assim, para a nossa campanha, para a nossa atuação, que fosse um sentido de fortalecer o sindicato e de, vamos dizer assim, trazer de volta, assim, uma efervescência que já foi de outrora, né, da base, assim, de interesse pela vida do sindicato, de interesse pelas causas da categoria. Então, a gente agora, passado o processo eleitoral, vão ter três anos aí dessa próxima gestão e ao longo dela, além de um papel, assim, de olhar crítico, porque vai ser feita ao longo desses três anos por essa gestão, que vai começar em abril, a gente vai também, né, continuar dialogando com a base e construindo aí, né, um futuro, né, de mais, de um sindicato mais forte, de uma categoria também mais forte. Certo, agora, saindo um pouco aí da questão das eleições sindicais, ou, Marcos, falar aí um pouco da categoria. Certo. Essa questão aí dessa última luta que vocês travaram, que teve a Assembleia, né, que eu estive presente, o que que deu nessa história toda? É, por enquanto, assim, aquela Assembleia que você teve presente, que a gente conversou, foi uma Assembleia para tratar da campanha salarial, que está em curso ainda, né, a gente, essa é uma campanha salarial que vem, vamos dizer assim, no rastro da campanha salarial desde 2022, 2023, e, nesse momento, essa campanha salarial, ela tem duas frentes. Uma que está associada à luta dos servidores, servidoras públicas federais como um todo, que, vamos dizer assim, está ligada à mesa de negociação geral, permanente, do governo, e que trata dos aumentos ou das melhorias que a gente pode ter, tanto em termos de salário, mas também de condições de trabalho e outras questões, para todos os servidores, para todos os servidores, servidores públicos federais de todas as categorias. E tem uma outra frente também, que é a que trata das questões mais relativas à nossa categoria. Então, daquela assembleia para cá, para falar a verdade, Guilherme, não teve nenhuma novidade, digamos assim. o que a gente sabe, e o que a gente até, assim, debate com esse outro grupo político que está à frente do sindicato, é de que a gente precisa tomar ações para mobilizar melhor a base e demonstrar força, demonstrar a indignação nossa diante das perdas acumuladas que a gente teve ao longo dos últimos anos. A gente teve um aumento no ano passado de 9%, que foi para todos os servidores, servidores públicos federais, mas diante de perdas acumuladas de 2 mil, calculadas de 2010 para cá, que ultrapassa os 50%, assim, então, se você for aplicar ali o que foi corroído pela inflação e a falta de aumento que teve nesses últimos anos, lembrando que a gente passou, né, por dois anos de governo Temer, quatro anos de governo Bolsonaro, que foram absolutamente predatórios, assim, para nós, que somos servidores, servidores públicos. Então, essa luta, né, que você teve ali presente na Assembleia, ela está em curso ainda, e a gente vai precisar se mobilizar, a meu ver, para poder demonstrar força e fazer valer mesmo os nossos interesses nessas mesas de negociação. Certo, e qual que é a situação salarial do servidor do INPE hoje? Bom, a nossa carreira é a carreira de ciência e tecnologia. ela é uma carreira que tem, vamos dizer assim, são três carreiras, a carreira de pesquisa, a carreira de desenvolvimento tecnológico, a carreira de gestão, estruturada em três níveis também, de nível superior, de nível médio e de nível auxiliar, que seria de nível fundamental, né, e essa que já está, vamos dizer assim, largada, né, há muito tempo. E agora, a gente também está lutando para o fortalecimento das carreiras de nível médio, que seriam assistentes de gestão, técnico, assistente de pesquisa, que são fundamentais para o funcionamento e para o desenvolvimento das atribuições dos órgãos em que a gente trabalha. O SINCT-CT representa servidores e servidores do INPE, da CTA, CEMADEM, A e B, que é a Agência Espacial Brasileira. Então, para quem não sabe, o INPE é um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o DCTA, né, é o Comando Tecnológico da Aeronáutica, tem vários institutos lá dentro, o ITA, o IAE, o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e a AIB, que é a Agência Espacial Brasileira. Mas tem outros órgãos em que trabalham, né, servidores da nossa carreira, que são representados por outras entidades sindicais, né, e todas elas juntas formam o que, né, a gente conhece como Fórum de CIT, que é o Fórum das Entidades de Ciência e Tecnologia. E o CINCT é uma das entidades, assim, fortes do Fórum e ocupa atualmente a Secretaria Executiva do Fórum, né, então acaba liderando em muitos momentos esses movimentos que são feitos em termos de negociação, reivindicação com melhores condições de salário. Então, a gente tem, na nossa carreira, voltando um pouco para responder a sua pergunta, situações que são bastante díspares, é uma carreira muito heterogênea, assim, então, os servidores e servidoras de nível auxiliar, de nível técnico e médio, tem um, sofrem muito mais com essa defasagem de salário, enquanto, assim, os pesquisadores que têm gratificações, né, por titulação e tal, têm um salário um pouco maior. E essa é uma questão que também está, vamos dizer assim, na pauta de luta nossa, assim, a valorização da nossa carreira como um todo, assim, e melhores condições de trabalho para aqueles servidores e servidores que têm salários menores, né. Certo. Ô, Marcos, eu estava comentando, acho que não lembro com quem, você não achou que essa assembleia, né, que teve, né, que o chefe-presidente não estava meio esvaziada? Como fortalecer essa luta? Pois é, Guilherme, essa é um desafio que a gente tem pela frente e eu entendo que não é uma questão fácil, mas eu acredito que esse foi um dos pontos cruciais mesmo, assim, de divergência entre a nossa chapa, o nosso grupo político e o grupo da chapa 1, né, que é fundamental que a gente encontre formas de aproximar a base do sindicato, mobilizar em torno das questões fundamentais para a nossa categoria e fazer atos que sejam, não sejam meramente para passar ali um informe sobre o que teve ali na negociação ou sobre dizer que vai ter uma próxima reunião, porque as nossas assembleias têm se resumido a isso, basicamente, assim, sabe? Então, na hora da convocação, na hora de chamar as pessoas para estarem presentes, tem que ter um esforço e uma estratégia mais adequada pensando numa mobilização efetiva, assim. Então, essa leitura que você fez, assim, de que foi uma assembleia mais esvaziada, ela coincide com a minha, tá? Pessoalmente, assim, e é o ponto em que a gente precisa trabalhar para poder trazer a nossa categoria para a luta mesmo, de fato, né? Assim, a gente precisa que as pessoas entendam, se convençam de que é importante estar ali naqueles momentos em que a gente está mobilizado para lutar, para reivindicar, para demonstrar nossa insatisfação com as condições de trabalho, porque a gente fala da campanha salarial, mas são outras, muitas questões que envolvem, assim, a luta dos servidores e servidoras da nossa carreira do CIT, né? Então, você sabe muito bem, né, Guilherme, você acompanha aí de perto a luta dos trabalhadores e trabalhadoras aqui da nossa região, essa mobilização é tão fundamental e ela é complexa, mas a gente precisa trabalhar muito nele, eu acho que o sindicato tem que se dedicar mais a isso, ter uma estratégia mais clara, ter relações mais próximas, ter uma forma de conseguir chegar nas pessoas, entender o que elas querem, o que elas pensam sobre esse momento de reivindicação, sobre as formas de reivindicação, escutar principalmente a categoria e trazer para perto, trazer para os atos, trazer para as assembleias, então, isso é fundamental, a gente, inclusive, quer trabalhar para isso, mesmo tendo perdido a eleição, quer trabalhar para mobilizar, mostrar a importância que tem uma categoria organizada, uma categoria que consegue se unir em torno das pautas que são importantes para ela, então, a gente citou na nossa última intervenção lá nessa assembleia que você foi, a gente citou que tem algumas categorias que estão mobilizadas atualmente, aquelas que são ligadas à fiscalização ambiental, por exemplo, do ICMB, o IBAMA, o Serviço Florestal, o Ministério do Ambiente, elas fizeram uma mobilização importante agora no início do ano, paralisando algumas atividades de campo, de fiscalização e demonstrando força para o governo porque eles queriam realmente que aquelas pautas que eles colocaram na mesa de negociação que estavam travadas, que andassem, que fossem atendidas, então, a gente pensa que é dessa forma que a gente deve fazer e não apostar só nas propostas entregues, a recepção que tem lá em Brasília, as reuniões, a mesa de negociação que a gente entende que tem sido a tônica de atuação dessa diretoria, desse núcleo duro da diretoria. É certo, e do que você vem acompanhado? Eu queria que você entrasse mais, essas reuniões, negociações, nessas mesas que tem aí entre o Estado e os sindicatos, tem resultado alguma coisa para o Sindicato CT? Olha, não há dúvida, Guilherme, que isso é um grande avanço, porque depois de a gente ter passado por governo temer e principalmente Bolsonaro, ter um canal de diálogo aberto, permanente com o governo para tratar das questões que são importantes à nossa categoria, isso já é um grande avanço, mas isso por si só não resulta em melhorias, não resulta em avanços que a gente quer para a nossa categoria. Então, a gente até gosta de mencionar lá no início do governo Lula, mais ou menos um ano atrás, ele provocou de uma maneira geral os movimentos sociais, os sindicatos, tem que ir para a rua, tem que imobilizar, porque a gente vem percebendo, você falou do esvaziamento da nossa Assembleia, mas vem percebendo um certo amortecimento das lutas de setores da classe trabalhadora. E acho que o Lula fez essa provocação e foi lembrado no final do ano pela própria ministra Esther Dweck, numa conversa que eles tiveram, ela é a ministra de gestão e inovação e é a área que cuida, vamos dizer assim, dessas negociações com servidores e servidoras. E aí ele tinha ouvido falar de alguma coisa de greve, de algumas categorias e tal, perguntou isso para ela e ela disse, olha, o senhor lá atrás encorajou os trabalhadores, servidores a fazerem greve, então tem alguns aí que estão se mobilizando. Bom, fazer greve é uma das formas de reivindicar, de protestar, de se mobilizar. Tem outras formas também, mas o que a gente defende é que a gente tem que ter essa unidade e que tem que ter um engajamento. Isso é uma construção. A gente acha que isso não tem sido investido envidado esforços por parte do sindicato na construção de um engajamento, de uma unidade e de um envolvimento maior da categoria com as causas que são fundamentais para ela. Então, voltando um pouco ao cerne da sua pergunta, é um avanço ter esses espaços, esses canais de diálogo direto com o governo. para algumas categorias isso já resultou em acordos de reestruturação de carreiras, de aumento salarial para os próximos anos, mas para nós ainda não. Isso não é uma realidade para nós. A gente não sabe que desdobramentos vamos ter com a mesa de negociação setorial para a carreira de C&T. E o que a gente vai fazer? A gente vai ficar de braço cruzado? A gente vai ficar só esperando o que vai se dar dessas reuniões de negociação do sindicato com o governo? Ou será que não seria para a nossa categoria, para o que a gente defende, não seria fundamental se mobilizar, organizar atos, ter um engajamento maior das servidoras e dos servidores? Pois bem. Marcos, fala um pouquinho de política nacional, qual que é a avaliação que, não sei se vocês conversam, mas se conversam, qual que é a avaliação que a chapa 2 do CINCT, do acrupamento, tem em relação ao atual governo? Bom, essa é uma pergunta bastante abrangente. Vou tentar pegar pontos que têm mais a ver com a nossa categoria propriamente. a gente até publicou nos nossos materiais, falamos também na Assembleia e nos atos que fizemos, que essa política econômica do governo, embora ela supere em alguns pontos a política ultraliberal do Guedes e do Bolsonaro, ela também representa um arrocho para, tanto para o povo, com as políticas sociais, mas principalmente para a gente também, enquanto servidores e servidoras. então esse novo arcabouço fiscal que substitui o teto de gastos, por exemplo, pressiona demais ainda as despesas, trata com prioridade ali a meta fiscal, o interesse que a gente sabe que é do mercado financeiro, dos empresários e como escolha, vamos dizer assim, uma meta traçada para a idade, por exemplo, desse ano de déficit zero, isso representa arrocho, que vai se refletir não só no, por exemplo, a proposta do governo para esse ano de aumento salarial para a nossa servidora e servidoras foi de 0%, e a justificativa é essa, porque a gente tem que atingir a meta de déficit zero do governo, então pensa, a proposta tem uma previsão de inflação para o ano em torno de 4%, 5% e a proposta do governo é de 0%, ou seja, de perda inflacionária, de perda salarial em razão da inflação, então o reflexo direto que a gente vê dessa política econômica para nós é no arrocho salarial, mas também nas condições de trabalho, porque é menos recursos para os órgãos em que a gente desempenha nossas atividades, e com menos recursos a gente consegue fazer menos, em menos condições mais precárias de trabalho, a gente sabe que muitos institutos, laboratórios estão sofrendo com a falta de manutenção da infraestrutura, de equipamentos, e isso também impacta na vida da servidora do CIT, então são vários aspectos nesse sentido, mas é claro, Guilherme, nós que somos do campo da esquerda, que temos uma visão crítica sobre esse modelo de sociedade em que a gente vive, o governo Lula em diversos aspectos representa um salto enorme de qualidade até de certo ponto de respeito e uma relação melhor com nós que somos trabalhadores. Certo, você falou aí do arcabouço fiscal, de que modo o arcabouço fiscal atinge o INPE e a vida dos servidores que trabalham aí no Instituto? Eu vejo nessas duas frentes assim, primeiro que esse novo arcabouço fiscal, ele é uma política diferente, mas é uma política de arrocho, então, para nós, servidores, vai sempre representar uma um empecilho ali, é um entrave para a gente conquistar melhores condições de salário, principalmente. E também é uma política que dificulta muito a realização de investimentos, de ampliação do orçamento e das condições mesmo, assim, para os institutos funcionários, funcionários, então, assim, para o INPE, por exemplo, vou dar o exemplo do INPE que é onde eu trabalho, para o INPE desenvolver novos satélites ou aprimorar os programas que tem de monitoramento dos biomas da Amazônia para ampliar, assim, e melhorar a infraestrutura, precisa de orçamento, precisa de dinheiro, assim, né, então, agora, né, que o orçamento foi aprovado, a gente sabe que vai ter uma parte do orçamento que está condicionada e essa parte condicionada vai depender de aprovação legislativa, tudo isso decorre dessa política econômica do novo arcabouço fiscal, então, a gente, vamos dizer assim, continua vivendo dificuldades nos institutos que se refletem no cotidiano, na vida do servidor, da servidora, né, e também, principalmente, no arrocho salarial, acho que são essas duas principais formas que esse novo arcabouço fiscal impacta, né, para o servidor e para a servidora. Certo, e Marcos, durante aí o governo Bolsonaro, o INPE passou aí por várias perseguições e intervenções, né, como que foi lidar, né, primeiramente com isso? É, foi difícil, cara, assim, foi um período é, é difícil até classificar, assim, para falar a verdade, viu, Guilherme, e começou mesmo antes do governo Bolsonaro tomar posse, eu lembro muito bem, assim, muito fresco ainda na memória, assim, as falas do ex-ministro dele, o Ricardo Salles, especificamente sobre o INPE, atacando o INPE, e aí naquele caso, em especial, em razão de uma das atribuições que o INPE tem, desempenha muito bem, e que é referência, né, para o Brasil e para o mundo, que é de monitoramento do desmatamento e das queimadas, e isso culminou, né, assim, depois o próprio Bolsonaro atacou diretamente o INPE, outros ministros e parte da claque dele lá também atacou o INPE, até culminar naquela demissão sumária do nosso ex-diretor Ricardo Galvão, que à época defendeu o INPE, assim, da forma como ele pôde defender, e a gente, mesmo depois daquele episódio, ele colocou ali um, por meio do Marcos Pontes, o astronauta que foi ministro de ciência e tecnologia, ele colocou lá um interventor militar para, como diretor tampão, assim, que promoveu uma reestruturação no INPE, assim, que foi feita de baixo, de cima para baixo, sem uma discussão com as pessoas, que realmente ali constroem o Instituto, que fazem parte da estrutura do Instituto, não preciso entrar em detalhes aqui sobre essa reestruturação, mas que em diversos aspectos dificultou muito o desempenho das atividades e a articulação, assim, entre as várias áreas do INPE, e, bom, passou, mas para nós foi um período muito difícil, a época que a gente, por exemplo, da demissão do Galvão, a nossa categoria se mobilizou bastante e uma demonstração tanto de apoio ao próprio Galvão, que defendeu o INPE, como também para defender o próprio Instituto, assim, então, foi um momento que a gente conseguiu ali se mobilizar, se unir em torno da defesa do INPE. Essa é uma característica da nossa categoria, assim, a gente defende o sindicato, a categoria defende os interesses próprios dos servidores e das servidoras, mas também os institutos onde a gente trabalha, porque se aquela política de desmonte, de ataque continuasse, isso traria reflexo para nós pessoalmente, enquanto servidores e servidoras. E nesse ponto, Guilherme, foi uma das coisas que me decepcionou bastante com o sindicato, porque, poxa, para a sociedade como um todo e para nós que somos do campo da esquerda, derrotar o Bolsonaro era prioridade, assim, número um em 2022. E o sindicato, na época, comandado pelo Fernando, que foi reeleito agora, não fez muitos movimentos para poder conscientizar, fazer, trazer esse debate sobre a política nacional, assim, para a nossa categoria, e se recuou. E no segundo turno, a gente, né, entendia que precisava se, 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 se posicionar mesmo, assim, depois de tudo que aconteceu, desses ataques todos que nós sofremos, e o sindicato não fez nenhum movimento nesse sentido. Então, por iniciativa minha e de, e do Gino, que, que também, né, fez parte da nossa chapa 2, a gente fez um ato que foi mais simbólico, que não foi bastante numeroso, mas foi barulhento e marcou ali, né, um posicionamento nosso naquele segundo turno, há dias, há poucos dias, assim, das eleições, sem uma participação institucional mesmo, assim, do sindicato, né. Então, naquele momento aí tiveram presentes alguns companheiros que são da nossa chapa, estudantes de pós-graduação, bolsistas, servidores, juntamos ali, sei lá, umas 100 pessoas na portaria do INPE, fizemos um ato em repúdio a tudo que o Bolsonaro fez contra o INPE, contra os servidores e servidoras, e uma forma de se posicionar ali, a gente tem que botar um basta, né, e tirar esse cara. de tudo que aconteceu, o sindicato ainda não, vamos dizer assim, mobilizou sua estrutura, suas forças, para poder se posicionar naquele momento. Ô, Marcos, para o cara que é leigo, né, não conhece, qual que é a importância do INPE? Bom, o INPE, Guilherme, ele, eu falo mais do INPE, assim, porque é onde eu trabalho, né, mas eu gosto sempre de lembrar que a nossa categoria, ela envolve outros tantos institutos, né, particularmente no, 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 do Sindicat, ainda tem outras, três órgãos aí, que fazem parte, né, da nossa base. Mas o INPE, o INPE é um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas o INPE faz, cumpre, vamos dizer assim, um ciclo completo do que seria, assim, essa, 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 essa estrutura aí da ciência espacial. Então, desde a ciência básica, aquela de observação do espaço e tal, até o desenvolvimento, né, de satélites, a integração de satélites, depois o INPE também se envolve no lançamento dos satélites, e depois, quando o satélite já está lá em cima, né, com a geração, o processamento das imagens, a interpretação dessas imagens e o uso, né, assim, vamos dizer assim, as aplicações mesmo. Então, tem a previsão do tempo, tem o monitoramento das, das queimadas e da, do, do florestamento, né, e nesse sentido, né, o INPE ficou muito em evidência, principalmente nesses últimos anos, por causa desse, dessa parte, né, das suas atribuições, que é de, é, monitorar, né, a situação, né, dos biomas, principalmente da Amazônia, e, por reportar, né, com precisão e fazendo com, trabalhando com a máxima curácia possível, o INPE foi punido, punido pelo Bolsonaro, punido pelo Ricardo Salles, né, punido pela, pela ganância, né, dos, dos grileiros, pecuaristas, né, que, vamos dizer assim, são, entre aspas, denunciados pela destruição que eles provocam, né, nos biomas, na Amazônia, no Cerrado, então, o INPE faz tudo isso, desenvolve o satélite, observa, tem, tem uma área de astronomia, geofísica espacial, é, tem essa área de, da engenharia, que é, que desenvolve, tem os projetos de desenvolvimento de, de satélites, tem uma área voltada exclusivamente também, para as mudanças climáticas, que estuda, vamos dizer assim, tanto o que, que atua, né, na verdade, tanto que, é, o que as atividades humanas causam no planeta, em termos de mudanças climáticas, como também, os efeitos dessas mudanças climáticas sobre as sociedades humanas, tem o CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo, né, Estudos Climáticos, é, e, essas áreas que eu, que eu disse, né, monitoramento do desmatamento e de queimadas, é, enfim, isso é uma síntese, né, então, o INPE é um, embora seja uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, o INPE é um órgão fundamental para o Estado brasileiro, para a sociedade, então, a gente defende, né, como servidor, como servidora, assim, como, ali, da base do nosso sindicato, o fortalecimento do INPE, assim como do SEMADEM, do DCTA, porque são órgãos fundamentais para a sociedade, prestem serviços que são fundamentais para a nossa sociedade. É, certo, quando você fala que o INPE foi punido, né, pelo governo Bolsonaro, que punições que ele recebeu? Bom, é, a começar pelo orçamento, a gente teve os, os, os orçamentos mais baixos da história do INPE, né, sobre o governo Bolsonaro, aponta a gente ficar em dificuldade para, para pagar aquelas contas que são, é, básicas para o funcionamento, né, a gente tem aqui, o que a gente chama do, as despesas básicas de funcionamento, a gente teve um orçamento tão baixo que a gente estava em dificuldade para manter o INPE, né, com o mínimo possível para funcionar. É, então não teve investimento em novos projetos, é, fora essa, é, vamos dizer assim, essa pressão, é, política grande que foi colocada sobre o INPE, colocando a credibilidade de servidoras e servidores em cheque, assim, pelo trabalho que eles, que eles desempenhavam, né, é, e a troca também, porque isso, numa unidade de pesquisa como o INPE, né, o, o, o diretor, ele tem um mandato, a escolha é feita por meio de um, de uma, de um comitê, nomeado pelo, pelo ministro, ministro da Ciência e Tecnologia, esse comitê escolhe, depois, uma lista tríplice, e é nomeado um diretor ou uma diretora, que é por quatro anos, e isso é para garantir uma estabilidade, né, e uma autonomia para, para a unidade de pesquisa, no caso, para o INPE, tocar a sua vida ali, né, e tomar as decisões que são importantes para o Instituto. Então, aquela definição sumária do Galvão também foi, né, uma punição, por parte do governo Bolsonaro, os ataques todos que nós sofremos, então, é, não foi pouca coisa. essa parte orçamentária, por exemplo, a falta de recursos que a gente teve para poder manter o Instituto funcionando, isso foi crítico, absolutamente crítico, é importante que todo mundo saiba disso. É certo, e houve algum tipo de ação para ressarcir os danos, né, seja materiais, financeiro, mas também danos morais ao Ricardo Galvão? É, para ser honesto, eu não sei dizer, viu, Guilherme, se ele pessoalmente, ele buscou alguma forma de reparação pelo que o governo Bolsonaro fez com ele, assim, sabe, mas o Galvão, ele passou a ser uma referência depois daqui, porque ele colocou toda a carreira dele, assim, a história que ele tem como cientista, à frente desse momento delicado que o IMP vivia, então, ele passou a ser reconhecido como um cientista que defendeu a ciência no Brasil, assim, aqui e no mundo afora, né, mas se ele foi em busca de alguma reparação, alguma coisa nesse sentido, eu não sei dizer, viu, Guilherme, eu acredito que não, assim, ele, eu acho que ele tocou em frente e soube depois ali, assim, com a exposição que ele teve, ele, deu entrevistas, foi, foi escutado, né, pela grande imprensa, pela, pela, vamos dizer assim, por quem faz a comunicação científica no Brasil e no mundo, sobre a situação que o Brasil estava enfrentando, ele falava, né, sempre vi ele falando da situação do INPE, mas o que o Brasil estava enfrentando em relação ao Bolsonaro ser anti-ciência, né, representar um governo anti-ciência, né, mas não sei dizer se ele teve alguma questão, assim, pessoal, né, alguma reparação nesse sentido. para a gente finalizar aqui, Marcos, a gente está falando aí de intervenção no INPE, né, o que o atual governo está fazendo para tentar reverter essa situação, né, conseguiu tirar os militares que, né, que o Bolsonaro colocou, né, porque o governo Bolsonaro é tipo um cabide de emprego, né, para os militares, e conseguiu, trocou o pessoal, né, o que está sendo feito para reverter isso? Bom, é, sobre essa questão dos militares, realmente, esse cabide de emprego para os militares, chegou até o INPE, né, o interventor que eu disse, o D'Arton, né, ele ficou durante o tempo que restava do mandato do Ricardo Galvão. Então, ele foi realmente um diretor tampão, né, e nesse sentido foi um interventor, foi colocado lá, não teve um comitê de busca, não teve um processo que é, que é o processo de praxe para a escolha de um diretor no momento em que ele foi colocado lá. Mas, quando terminou esse tempo, que seria o mandato do Ricardo Galvão, teve um novo processo de escolha de diretor, e foi escolhido, então, o Clésio, que é um pesquisador do INPE mesmo, ele é um diretor atualmente, o mandato dele acaba esse ano, acredito que em agosto, setembro, e a gente ainda está esperando, né, que a ministra Luciana dê início, né, porque depende dela a nomeação de um comitê de busca para captar aí as candidaturas, né, para o próximo mandato aí no INPE, e escolher um novo diretor ou uma nova diretora. Até agora não tem nenhum movimento da ministra Luciana Santos, que é a ministra de Ciência e Tecnologia, né, e Inovação, e a gente espera que ela dê andamento a isso, porque a gente sabe como está chegando ao fim um mandato, e é preciso que dê início logo a escolha de quem vai, né, comandar o INPE nos próximos quatro anos. Mas a gente teve uma recomposição, em termos de orçamento, assim, para o INPE no ano passado, que já aliviou bastante, assim, a situação que a gente estava. Para esse ano, assim, a mesma coisa, embora tenha essa parte que eu disse, né, que está condicionada, a gente não sabe se vai chegar ou não, depende aí de uma aprovação legislativa no futuro, mas ainda está numa situação um pouco melhor do que a gente estava com o Bolsonaro, mas eu acredito, viu, Guilherme, assim, que para a gente realmente, assim, fortalecer o INPE, mas não só o INPE, outras unidades de pesquisa, outros institutos, a ciência e a tecnologia no país como um todo, a gente precisa de investimentos mais robustos, a gente vai ter agora também, e é importante dizer, que também é uma luta nossa, né, de servidores e servidoras, que é a recomposição dos quadros, a gente está tendo um declínio muito grande, acelerado, assim, né, por causa das aposentadorias e a falta de concursos, né. Então, a gente vai ter agora, né, está em andamento um concurso para tecnologista e pesquisador do INPE, que está sendo organizado pelo próprio INPE, assim, o Semadem também, está tendo um concurso agora, e também para a analista, que é da carreira de gestão, que está sendo organizado pelo Ministério, então, a gente vai ser contemplado aí com, acredito, 130, 140 novos servidores, está longe ainda, né, de recompor os quadros que, que vão dizer assim, necessários para a gente, né, fortalecer o Instituto, então, essa é uma luta do sindicato também, né, nossa, da categoria, a gente precisa ter concurso para nível médio também, para técnico, para assistente, que são fundamentais para o funcionamento do INPE, dos institutos de pesquisa, né, então, melhorou, melhorou o orçamento, depois de muito tempo, estamos agora com concursos em andamento para ter novos servidores e servidoras, mas eu acredito que precisa ser feito muito mais. Certo, o celular acabou de tocar. Acontece. Vamos aqui já finalizar aqui a nossa entrevista, então, Marcos, quero primeiramente agradecer aí a sua participação, gostei aí do nosso papo, né, achei bem importante, interessante, e passa a bola aí para você fazer suas considerações finais, enquanto isso, eu desligo o alarme do meu celular. Bom, agradeço pelo espaço, tá, Guilherme? Você esteve lá presente, cobriu a nossa última assembleia, e eu achei isso importante, né, assim, ter esses canais que são independentes e que fazem uma análise crítica e ajudam a politizar mesmo a sociedade, então, também, eu louvo aí a sua iniciativa, o seu trabalho, tá, de manter aí no ar um... Eu não sei se eu chamo de um canal no YouTube, de um podcast, então, eu acho que talvez seja uma coisa híbrida aí, né, e escutei já várias entrevistas suas aí no seu canal, então, primeiramente, eu agradeço esse espaço, eu queria aproveitar, então, esse espaço das considerações finais para agradecer novamente aos votos que recebemos nessas eleições do SintiCT. A gente teve uma votação expressiva, foram 345 votos de uma chapa alternativa, que é uma chapa, vamos dizer assim, que estava fazendo um contraponto atual de diretoria, que estava fazendo um contraponto, a chapa 1, que é a chapa da continuidade, a gente conseguiu fazer um debate importante durante esse processo eleitoral, e a gente pretende continuar esse debate. Então, esse agradecimento vai aos 345 votos que recebemos, mas também a todo mundo que apoiou, a gente recebeu muito apoio, inclusive, de servidores, servidores que não são sindicalizados, e que demonstraram interesse. Poxa, agora, com esse debate, eu tenho interesse em filiar e participar da vida sindical, então, vai esse agradecimento, e dizer que a gente vai continuar na luta, continuar na luta para fortalecer o nosso sindicato, para fortalecer a nossa categoria, para mobilizar as pessoas em torno das questões fundamentais para a nossa categoria, e sempre assim, com uma atuação aberta para participação, para conversar e enriquecer esse processo político que está agora, pelo qual a gente está passando agora na nossa categoria. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui, agradecendo ao Marcos, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, peço que se inscreva no canal podcast e mesa de debates de tudo um pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, e quem puder, contribui aqui com o nosso PIX 385-007-028-00CPF. Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena